Então, essa é a imagem e o áudio capturado pela câmera. Vou passar aqui para o banco de trás. Consegue pegar nitidamente. Olha aí. Também consegue pegar nitidamente. Agora eu vou para o banco do motorista. Salve, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Fantec. Quem vos fala é Fabrício Lopes. E hoje vamos colocar uma câmera IP aí no seu carro. Vamos monitorar o seu veículo através do seu celular. De qualquer lugar do mundo, você vai conseguir ver as imagens ao vivo, em tempo real. Para você monitorar seus funcionários, você motorista de aplicativo, taxista, Uber 99. Enfim, também pode compartilhar o acesso para que outras pessoas, uma pessoa da sua confiança, possam te monitorar aí ao vivo. Ela também grava áudio. É uma câmera muito boa, bem compacta. Olha o tamanhinho. Bem pequena. E a resolução é bem grandona. 2K de resolução. Uma câmera muito boa. Eu acabei de fazer o vídeo dela, configurando, e gostei muito dessa câmera. Então, eu vou colocar no veículo. É uma câmera residencial. Não é veicular. Mas funciona muito bem. Até melhor. Já que as câmeras veicular, não tem a opção de você conectar na internet e compartilhar o acesso. Então, essa câmera vai atender muito bem. Se você for utilizar outro modelo, tem vídeo dessa aqui, da Ezeviz, da Intelbras. Esse vídeo também vai servir para você. Já que na teoria, é basicamente a mesma coisa. É só você ficar no vídeo até o final, que você vai aprender passo a passo, como fazer a configuração e todas as suas funcionalidades. Então, vamos para o vídeo. Então, essas câmeras, elas são alimentadas por uma fonte como essa. Isso não é carregador, tá? Isso é fonte de alimentação. Ela não tem bateria interna. Então, precisa estar plugado na tomada o tempo todo. Que vamos substituir por esta fonte, certo? Por um carregador veicular, ou uma powerbank, ou também você pode ligar aí o seu cabo USB na saída USB do som, multimídia, tudo vai dar certo. Tudo consegue alimentar ela. O consumo é bem pequeno e são links para você adquirir essa câmera. Ou se você for utilizar outra, como eu disse, esse vídeo vai ser útil para você. Qualquer câmera, qualquer câmera, Wi-Fi, que tem a entrada de alimentação, a fonte de 5 volts, dá para você configurar no seu carro. Agora, a questão do sinal de Wi-Fi. Como eu disse, ela conectava no Wi-Fi. Se você tiver um modem, ótimo, maravilha. Se não, um modem no carro, né? Você pode utilizar a internet do seu celular, o roteador do seu próprio celular. Só que nesse caso, iremos utilizar dois celulares apenas para fazer a configuração. Você pode pegar o celular da esposa emprestado, de um colega, só enquanto faz a configuração. Depois, não precisa mais dois, tá? Um só, resolve. Essa câmera acerta de cartão de memória de até 32 GB. Já vamos inserir aqui para armadernar as imagens. Se você não for usar um cartão de memória agora, a configuração é basicamente a mesma. E se futuramente for colocar um cartão de memória, é interessante reiniciar a câmera, aliás, desconectar a tomada da rede, antes de inserir o cartão. Como eu disse para outro modelo, a configuração serve também. Porém, cada câmera utiliza o seu aplicativo. No caso dessa, da Xiaomi, o aplicativo é o Mi Home. Você vai baixar aí na sua loja de aplicativos, tanto Android ou iOS, a configuração será basicamente a mesma. Olha, eu utilizo um carregador veicular como esse, né? Eu fiz aqui a adaptação e liguei já direto. E coloquei um botão liga-desliga aqui, ó. Que eu posso ligar e desligar quando quiser. Já que ligado no cinzeiro, quando você desliga a chave, né? Automaticamente ela para de funcionar. Então, coloquei aqui que é permitido ligar e desligar quando eu quiser. Como eu disse, você pode colocar na saída USB do som e também Power Bank, tudo vai funcionar. O cabo já está plugado, né? Vamos agora fazer a configuração no aplicativo. Assim que eu fazer a configuração, eu vou fixar ela no local. A gente acha um lugar para ela ficar bem bacana, né? Pega a imagem, bem legal. Ela tem essa base magnética bem bacana para a gente fixar ela no local. E por que dois celulares para fazer a configuração? Porque no momento da configuração, o celular que você vai andar com ele, que vai jogar a internet para a câmera, ele precisa estar com o roteador ligado, certo? Para ligar o roteador. E vai baixar o aplicativo nos dois celulares, né? No celular secundário, que você vai fazer a configuração, você vai instalar o aplicativo também, vai criar a conta e vai configurar nele. Depois, você simplesmente vai entrar com login e senha no aplicativo do seu celular principal, que você vai ter acesso à câmera normal. Ela já vai estar no celular. Só que no momento da configuração, é preciso estar roteando de outro. No caso desse modelo, desse aqui não, dá para fazer no mesmo celular. Então, o roteador ligado, né? E câmera já ligada na fonte de alimentação. Aplicativo criado. O aplicativo Mi Home, como eu disse, Mi Home. Vamos iniciar as configurações. Você vai clicar no canto superior direito, no botão mais. E essa câmera chata que não para de fazer barulho. Vai clicar aqui no botão mais. Adicionar dispositivo. Ele precisa estar com o Bluetooth ligado, né? Já identificou aqui, ó. Câmera Mi. Essa é a configuração mais simples. E essa câmera da Xiaomi. A mais simples que eu já vi. Vai clicar aqui, ó. Sobre ela. O roteador, no caso, é esse aqui, né? A minha rede que eu uso no carro. Avançar. E agora, vamos fazer aqui a leitura do QR Code, né? É... Que veio aqui, ó. Na base magnética. Vamos fazer aqui a leitura. Escanear. Pronto. Já conectou. Entendi tudo que ela falou em chinês. Aqui você vai dar um nome para a câmera. Só para você conseguir identificar ela melhor. Caso você já tenha outra. É no mesmo aplicativo. Pode pegar um pré-programado. Ou pode colocar o nome que você quiser. Coloquei aqui carro. Vou dar um ok. A gente vai ter acesso aqui à imagem da câmera. Só avançar. Já vamos ter aqui a imagem da câmera. Olha aqui. Agora, vamos fixar ela no local. Para a gente conseguir utilizar melhor, né? E eu conseguir te falar aí todas as suas funcionalidades. A câmera que eu uso é a EF da EZViz. Que é uma submarca da HikeVizio. Vou deixar aqui na descrição o link de como eu configurei ela. É basicamente a mesma coisa. É também uma câmera muito boa. E todas as informações que porventura eu esquecer de falar aqui. Também vou deixar na descrição. Esse cabo eu vou passar por dentro aqui. Até ele chegar para alimentar a câmera. EF também é uma câmera de base magnética, né? Então eu vou colocar a da Xiaomi no mesmo lugar. Vou tirar a da Hike. E colocar a da Xiaomi. A diferença é que a EF da Hike. Ela usa um cabo micro USB. E o da Xiaomi é do tipo C. Então me deu mais um pouquinho de trabalho. Que eu vou ter que passar mais um cabo. Aqui você testa um lugar para ficar melhor. Eu vou colocar aqui. Que eu já tenho o suporte da câmera da EZViz. E eu sei que fica legal. Mas você pode testar aqui na frente. Ou em cima do painel. Isso vai variar muito de carro para carro, né? Um local que ela fica boa. De acordo com que pegue todo o ambiente do carro. Pois bem. A câmera já está configurada e instalada no local. E você está me vendo através da imagem da própria câmera. Eu vou aqui fazer algumas configurações. Algumas funcionalidades que o aplicativo tem. Para ver as imagens gravadas é muito simples, né? Você vai clicar aqui em Reproduzir Vídeo. Aqui onde está em amarelo é onde teve movimento. Eu estava aqui no carro gravando. Então onde está a cinza é porque não tinha ninguém no carro. A minha está gravando 24 horas por dia, né? O tempo todo. Ela ligada e está gravando. Então, clicou em amarelo aqui. Sempre vai ter algum movimento. Eu vou pegar aqui também a imagem noturna, né? Para a gente ver aí a qualidade da resolução. Então, essas são imagens de hoje, né? Imagens bem nítidas. Vou pegar aqui uma imagem de ontem. Ela começa na zero hora. A câmera estava dentro de casa ainda. Não estava no carro. Vou encontrar aqui uma imagem à noite, né? A partir das 20 horas. É só arrastar aqui a linha do tempo. E colocar no 7,5. Eu acho que já estava escuro, né? Olha aí. Imagem noturna, né? Com infravermelho. Vou deixar aqui passando no canto também. Para você identificar melhor. Olha aí. Imagem das 9 horas. Como eu disse, você consegue adiantar. Vou colocar aqui 16 vezes. Ela vai bem rapidão. E quando você encontrar algo interessante. Aquilo que você está procurando. Você vai colocar para gravar. E como faz isso? Para gravar na memória do aparelho. Você vai clicar aqui em cima. Ela vai começar a capturar a imagem. Está salvando. Está vendo o botão Ré aqui em cima, vermelho? Encontrei. Eu já posso enviar. Basta clicar aqui. E já consigo enviar. Olha, no final do vídeo. Eu vou te ensinar também. Como configurar um aplicativo, né? Uber. Para que o aplicativo informe aos passageiros. Que o ambiente está sendo filmado. E também o aplicativo já tem ciência. Que você tem uma câmera no carro. Antigamente eles proibiam, né? Hoje, de um tempo para cá. Tem muito tempo não. Que eles liberaram. Para outra pessoa ter acesso. Você pode compartilhar a sua conta. Se for pessoa de confiança. Tipo esposa. Nem sei se é muito bom ou não, né? Mas pode, né? Compartilhar a sua mesma conta. Eu estou com dois celulares aqui. Os dois celulares. Na mesma conta. Login, senha. Baixa o aplicativo. Consegue acessar normalmente. Mas o ideal. O correto mesmo. É você compartilhar o acesso. A pessoa vai baixar o aplicativo. Mi Home. E você vai compartilhar. Aqui em... É aqui. Compartilhar dispositivo. Aqui você dá as permissões. Que a pessoa pode acessar. Se é apenas para ver as imagens. Ou também se permite ter o controle total. Na vez de mais gravadas. Etc. Você vai escolher a opção que te interessa aqui. E vai colocar o e-mail. Ou o telefone. Ou o ID. Da conta Mi que a pessoa criou. Quando baixou o aplicativo. E aí ela vai ter acesso total. Claro, você precisa estar conectado. Na rede. Wi-Fi aqui do... No caso do seu modem. Ou do roteador do seu celular. Para que ambas as pessoas consigam ter acesso em tempo real. O aplicativo é bem intuitivo. Bem simples de mexer. É todo traduzido. Todo em português. Não tem muito segredo não. É... Quanto tempo dura o cartão de memória? Cara. A câmera gravando. Nessa resolução. Aqui ó. Ela vai gravar aí. Em aplicativo. Você não vai trabalhar 24 horas por dia. Ela vai gravar em média 7 a 10 dias. Se você ficar no carro em média de 6 a 8 horas por dia. Vai gravar de até 10 dias. E quando encher o cartão. Ela vai apagar as últimas imagens. As últimas lá atrás. Ela vai apagar. O meu está gravando o tempo todo. Se você optar por gravar só quando tiver detecção de movimento. Como é o carro da câmera da EZViz que eu uso. Ela grava só quando tem movimento. Cara. Vai mais de 20 dias. Então. Essa opção fica a seu critério. Várias funcionalidades. Várias. Mais opções. Que eu não falei aqui. Porque eu acredito que não serão utilizadas. Em um ambiente de um veículo. Como o caso do microfone aqui. Que você pode pressionar. E ela vai reproduzir o áudio. Ela tem um alto falange também. Isso aqui você passa para a sua esposa. Para ela te dar uns gritos de vez em quando. Brincadeira galera. Então. Tem várias outras funcionalidades aqui. O aplicativo é todo traduzido. Ele é bem intuitivo. O aplicativo é fácil de mexer. Você fuçando aqui. Você vai encontrar aí. Talvez alguma coisa que. Seja de seu interesse. Você ativa né. E utiliza da maneira. Que você achar melhor. Como eu disse. Essa câmera utiliza o aplicativo. É. Mi Home. Se você for utilizar outra câmera. Você vai ter que usar o aplicativo. Correspondente a ela. Que é indicado pelo fabricante. No caso a minha. Do meu uso pessoal aqui no carro. É uma câmera da EZViz. É. Que é uma submarca da HikeViz. Então. O aplicativo. É o aplicativo. Indicado pelo fabricante. Porém. A teoria. A montagem. É basicamente a mesma. É isso. Eu quero te explicar. Desde o início do vídeo. Entendeu. Para você ter essa noção. Quando você for instalar. A sua câmera. Aqui na descrição do vídeo. Vai estar. O link. Dessa câmera. Que eu comprei no AliExpress. Também tem o link. Para você. Comprar. Direto comigo. Olha. Para cadastrar a câmera. Do aplicativo. É bem simples. Aplicativo Uber. Aberto. Vamos clicar aqui. Nos três pontinhos. Conta. Última opção. Configurações do app. Última opção. De novo. Gravação de áudio e vídeo. Aqui você vai registrar a câmera. Eu já tenho uma cadastrada. Registrar outra câmera. Confirma a placa. É o modelo do carro. Avançar. Marca da câmera. Essa aqui é uma Xiaomi. Modelo. Essa aqui. É a Mi. Mi2K. Avançar. Interior do veículo. No caso. Sua câmera. Grava áudio. Grava som. Sim. Pronto. Já está ok. Os requisitos aqui. É. Só confirmar. Câmera já está cadastrada. Eu vou. Tirar aqui. Essa da Xiaomi. Vou deixar só. A da Ezeviz. Beleza. Então galera. Basicamente é isso. Mais uma vez. Eu peço a sua colaboração. Deixando seu like. E se inscrevendo no canal. Cava não seja inscrito. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.